A história começou quando um relógio esquisito E o dono pulso dele vem do lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o P.I.T. Corrida contra o tempo Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Do ser alienígena que bota pra quebrar é o P.I.T. P.I.T. Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge do opressor Moleque muito irado seja onde for P.I.T. 1, 2, 3 P.I.T. 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 P.I.T.